Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um programa da série Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV. Ficou bonito isso, né? Mais um programa da série. Nosso encontro semanal do Observatório da TV que relembra trajetórias de artistas muito importantes aqui do cenário brasileiro, que estão vivos para receber essa homenagem, na contramão de boa parte, se não a maioria, boa parte das homenagens que são feitas em geral quando os artistas morrem. Nossa focalizada neste programa é a atriz Lúcia Veríssimo. Antes de nós falarmos aqui sobre a carreira da Lúcia Veríssimo, eu faço a você os pedidos que faço sempre para você se inscrever no nosso canal, tornar-se membro do nosso canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar os nossos conteúdos, ver o Ligados na TV, nosso podcast ao vivo, nas noites de segunda-feira, aqui no Observatório da TV. E, além de agradecer sempre por esse prestígio que vocês nos dão, eu quero fazer uma pequena correção, breve mesmo, no nosso Vale a Pena do Jonas Bloch, que foi o anteriormente lançado. Nós corrigimos com uma mensagem na tela, sem lenço, sem documento, que é o nome de uma telenovela que ele fez, a primeira na TV Globo, inclusive, em 1977. Só que, no meu falar aqui com vocês, eu falei o nome de uma outra novela, eu me confundi na autoria do Mário Prata, que escreveu as duas, e eu acabei falando estúpido cupido, e não foi estúpido cupido, foi sem lenço, sem documento. Isso foi corrigido visualmente, com o logotipo da novela, foi corrigido também por escrito, com um sinal de asterisco, para todo mundo entender que eu estava falando uma coisa, mas o correto era aquilo. Então, só para constar que, realmente, é sem lenço, sem documento, e não estúpido cupido, como eu erroneamente declarei. Pois bem, Lúcia Veríssimo de Araújo Silva é o nome da nossa homenageada nesta semana. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1958, no dia 11 de julho, portanto, ela tem 65 anos de idade, e não parece, porque quem acompanha as notícias sobre a Lúcia Veríssimo, postagens de e sobre ela nas redes sociais, não percebe, digamos assim, a idade da Lúcia Veríssimo. É uma mulher sem idade, porque ela continua, não só muito bonita, como sempre foi, mas com uma cabeça muito antenada em tudo o que está acontecendo, jovial, muito ativa, inquieta na sua criatividade artística e também na sua vida de empresária, fazendeira, enfim. Então, a Lúcia Veríssimo, embora não esteja fazendo novelas seguidamente já há algum tempo, como fez nas décadas de 80 e 90, sempre está sendo comentada pela imprensa, enfim, por conta de outros empreendimentos dela, de postagens que ela faz, homenageando alguém que ela conheceu, com quem ela conviveu, por exemplo, como recentemente, por ocasião do falecimento de Gal Costa, nossa grande cantora, que estará sempre conosco, então a Lúcia Veríssimo permanece viva. Muita gente poderia me perguntar se não seria o caso de um Por Onde Anda Lúcia Veríssimo, já que ela anda relativamente ausente. Nós fizemos um, curiosamente, quando ela já estava em processo de início de gravação, ou pelo menos já escalada, para fazer Hans Garretz, uma série do Globoplay, criada pela Renata Correia, que também já foi exibida na televisão, a sua primeira temporada, e nessa série ela interpreta a Maria Abadia, que é a mãe da protagonista, a Raíssa, o papel da Alice Wegman. E foi um retorno da Lúcia às produções da TV Globo, de dramaturgia, pelo menos, depois de uma ausência de vários anos. A última havia sido Amor à Vida, exibida entre 2013 e 2014, uma novela do Valsir Carrasco, na qual ela interpretou uma personagem chamada Maria, que era a tia da Aline, a Malcaráter, que era a personagem da Vanessa Giacomo, e mãe biológica da Paloma, que era a Paola Oliveira, mocinha do enredo. Ela participa mais ou menos ali do segundo terço da novela, digamos assim, um pouco mais, um pouco menos. A personagem dela não está desde o começo e não vai até o final. Lúcia Veríssimo é filha de Dona Ivone e de Severino Filho, um dos músicos que compunham o grupo Os Cariocas. E, recentemente, ela passou muito tempo por países de... mais de um continente, inclusive, entrevistando pessoas, coletando informações, preparando um filme que não só contou a trajetória do próprio pai dela, como também do conjunto Os Cariocas e da música brasileira durante décadas, sete décadas. O nome do filme é Eu, Meu Pai e os Cariocas, salvo o equívoco da minha parte. É isso mesmo, eu anotei aqui para não confundir. Ela é diretora, produziu também esse filme, salvo o equívoco da minha parte. E esse trabalho levou algum tempo, consumiu algum tempo, enquanto ela se divide entre o Brasil e a Europa, onde tem residência estabelecida, enfim. Isso ela já faz há algum tempo e cuida aqui dos seus interesses em Minas Gerais, na sua fazenda independência. A carreira da Lúcia Veríssimo, claro que sendo filha de um músico muito reconhecido, muito famoso aquele tempo, ela desde sempre esteve ligada a artistas, figuras do cenário artístico, produtores, outros músicos, enfim. Mas ela não enveredou pela música e sim pela dramaturgia. Ainda criança, ela fez a sua primeira aparição no teatro numa peça chamada Natal, ela tinha 5, 6 anos de idade, e depois ingressou no tablado da professora Maria Clara Machado e estudou o teatro lá. E como ela, vários outros, exemplo de Luiz Icardoso, Sura Berdischewski, que são profissionais da mesma geração dela, por assim dizer, que também passaram pelo tablado, alguns até tendo se tornado professores da instituição. E depois veio uma outra geração, como a Lumader, enfim, que é um pouquinho mais jovem, não é exatamente outra geração, mas de outras turmas do tablado. Antes de ingressar de vez na carreira de atriz, que a seduziu para todo o sempre, Lúcia Veríssimo trabalhou como jornalista, investiu nessa carreira de jornalista, ela estudou o jornalismo na Universidade da Cidade, lá no Rio de Janeiro, mas acabou sendo abraçada pela profissão de atriz no finalzinho dos anos 70, princípio dos anos 80. A primeira novela que ela fez foi na TV Globo em 1980, chamava-se Marina, de Wilson Aguiar Filho, baseada na obra de Carlos Heitor Coni e também da Sulema Mendes. Nessa novela, ela interpretava uma moça rica, uma moça de boa família, chamada Ana, se a memória não me trai, que era alvo do interesse de um rapaz pobre que queria subir na vida e a melhor maneira para isso era um bom casamento, personagem do Edson Celular, estreando na TV Globo também. Essa novela foi dirigida pelo Erval Rossano e um dos motivos que fizeram com que a Lúcia Veríssimo fosse chamada para fazer essa novela foi ela ter chamado a atenção pela interpretação, pela beleza, enfim, num filme chamado Ariella, protagonizado pela Nicole Puzzi, que foi lançado alguns meses antes, ainda em 1979, filmado ali em 79, lançado em 79 para 80. Marina foi uma novela que começou em maio de 80, então ela já foi chamada para fazer, foi escolhida para fazer essa personagem. Em seguida, ela estreou na TV Bandeirantes participando, primeiro, da fase inicial, os primeiros 25, 30 capítulos de uma novela do Benedito Rui Barbosa chamada Os Imigrantes. Ela viveu a personagem Isabel, que era filha de um fazendeiro, seu Décio Coutinho, que era o papel do Rolando Boldrin, e da Dona Nena, Norma Bengel. E depois, lá pela terceira, quarta fase da história, que tem várias, a história transcorre durante 70 anos, ela voltou a interpretar uma personagem na novela, a Marinha, que era neta da Isabel. A Isabel, no caso, mais amadurecida, era interpretada pela Maria Estela. A Marinha era filha do Renato, que era o Fausto Rocha, e da filha da Isabel e do Dessal, o Rubens de Falco, a Rosália, que era a Isis Kostdowski, se eu não estou equivocado. Muito bem, mas ela ficou só um pouquinho e foi trocada, depois de alguns capítulos, numa passagem de tempo, pela Denise Delvecchio. Nisso, Lúcio Everíssimo voltou à TV Globo, participou de uma minissérie chamada Parabéns pra Você, do Braulio Pedroso, em 1983, um trabalho curto, e fez, de 83 pra 84, a personagem Eliana, ou Eli, como ela era chamada na novela, em Champagne, do Cassiano Gabos Mendes, uma novela das oito, formando um triângulo amoroso com a Luísa Cardoso e o Tony Ramos. E, como ela também era uma moça pobre, queria crescer, ascender socialmente, ela chegou a se unir, durante bastante tempo, sem amor, a um jovem rico que era interpretado pelo Irving São Paulo, Zé Rodolfo. Depois dessa novela, Lúcio Everíssimo passou para a TV Manchete, que era uma novidade naquele momento, e tanto participou de produções de dramaturgia lá, como a minissérie Santa Marta Fabril, do Geraldo Vietre, baseada no texto teatral do Abírio Pereira de Almeida, como também foi uma das apresentadoras do programa de domingo, que foi uma criação do Fernando Barbosa Lima na TV Manchete e era uma versão do Fantástico, digamos, mas também com a cara do jornalismo Manchete, não era simplesmente um Fantástico da Manchete. Tinha, por assim dizer, o seu valor, a sua cara, a sua personalidade, o programa de domingo, que foi um dos poucos programas que duraram todos os 15, quase 16 anos da TV Manchete, inclusive. Pois bem, depois dessa fase na TV Manchete, Lúcio Everíssimo voltou à TV Globo, sempre muito consagrada pelo público, não só como musa, que ela é da sua geração, como também pelo talento dela e nessa função de apresentadora, demonstrou também, inclusive, relembrando um pouco a carreira dela de jornalista, que é uma área da sua formação, como eu disse. Na TV Globo também, ela chegou a ser uma das apresentadoras do Video Show, antes dessa passagem pela TV Manchete, quando o programa não tinha um apresentador fixo. Apesar de vários deles terem apresentado várias edições, terem apresentado várias edições, tivemos o Paulo Betti, a Malu Mader, a Carla Camurati, a Tássia Camargo, enfim, mas nesse rodízio houve também a Lúcio Everíssimo. Na segunda metade dos anos 80, ela participou de novelas muito importantes, Roda de Fogo, do Lauro César Muniz, escrita também com o Marcílio Moraes. Entre 86 e 87, ela vivia Laís, uma jovem um pouco rebelde, irmã de uma juíza muito direita, muito proba, que era a doutora Lúcia, papel da Bruna Lombardi, uma jovem que começava a namorar com um rapaz muito rico, o Felipe, que era o Paulo Castelli, e isso não era nem um pouco do agrado do avô dele, o General Hélio, que era o papel do Percy Ayres. Depois, ela fez Mandala, com o Dias Gomes e roteiro também do Marcílio Moraes. Aí, a personagem dela era Letícia, que tinha um envolvimento romântico com o Édipo, papel do Felipe Camargo, mas depois, ela acaba perdendo o foco romântico desse rapaz quando ele se apaixona por uma mulher sem saber que ela é a sua mãe biológica, a Jocasta, que é a Vera Fischer. Essa peça, claro, essa novela, é uma transposição, uma modernização do mote do clássico do teatro grego Édipo Rei de Sófocles. Mas, entre uma novela e outra, houve um incidente, uma crise, talvez essa palavra seja até exagerada, mas, na época, houve uma desinteligência entre a Lúcia Veríssimo, eu adoro essa palavra, houve uma desinteligência entre a Lúcia Veríssimo e o Paulo Ubiratã, que era um diretor muito importante, muito poderoso no cenário das novelas da TV Globo e ela acabou demitida da novela Roda de Fogo, no meio da novela. Ela sai da novela. Mas, ainda, depois, antes de um ano disso acontecer, ela já estava no ar de novo nessa novela Mandala, como eu disse, que foi até maio de 88. Antes de participar de um grande sucesso, que talvez seja o seu personagem mais popular na televisão, inclusive, nessa novela, Lúcia Veríssimo, salvo o equívoco meu, ela fez as gravações antes, de uma minissérie na TV Bandeirantes, que foi escrita pelo Manuel Carlos e pelo seu filho, Ricardo de Almeida, baseada num livro de Dirceu Borges chamado O Ídolo de Cedro. Essa minissérie se chamou O Cometa. Foi protagonizada pelo Carlos Augusto Strasser e pelo Luiz Carlos Tourinho. Luiz Carlos Tourinho fazia um personagem chamado Jorge, que fugia de casa, ele era filho de um comerciante, enfim, papel do Otton Bastos, e ele fugia de casa para fugir, na verdade, ao sentimento diferente de um amor filial que ele estava nutrindo pela sua madrasta, que era justamente a personagem da Lúcia Veríssima. E em 89, ao som da Marisa Monte com Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz, mas já não há caminhos para voltar e o que a vida fez da nossa vida, Lúcia Veríssimo estourou uma vez mais, como eu disse, no papel que talvez seja o maior da sua carreira na televisão, a Bárbara Souza Telles de O Salvador da Pátria, outra novela do Lauro César Muniz. Essa moça era muito esclarecida, muito interessante, chamava a atenção de todos os homens, enfim, muito rica, neta de um banqueiro, o Dr. Hermínio, que era o Benjamin Catan, e ela se apaixonava, se envolvia intensamente com um político e fazendeiro do interior de São Paulo, Dr. Severo Toledo Blanco, que era o Francisco Coco. Ele chega a largar a esposa, a Gilda, que era a Suzana Vieira, para viver com a Bárbara. A cena que eles se conhecem na novela é muito boa. Ela o vê jogando tênis e fala assim, você é o deputado Severo Blanco, né? Eu vou votar em você. Aí ele fala, você é quem? Ela fala, meu nome é Bárbara. Ele é Bárbara mesmo. E dali, eles começam a se envolver, se encantar um com o outro cada vez mais. Depois de O Salvador da Pátria, Lúcia Veríssimo participou de Araponga, novela de Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart, entre 90 e 91, vivendo Tamara, que era filha do senador interpretado pelo Paulo Gracindo, o senador Petrônio Paranhos, salvo engano da minha parte, que falece logo no princípio da novela, esse senador. E essa moça tem uma particularidade. Ela é casada com o personagem do Flávio Galvão, o João Paulo, e ela é muito ciumenta. Ela faz da vida do marido um tormento com esse ciúme. Ela é muito insegura. Mas quando ela bebe, ela se torna uma pessoa agradável, engraçada, descontraída, não persegue o marido. Então, o marido faz por onde ela beber sempre que possível. Assim, ela deixa de torrar ele um pouco. É uma personagem bastante interessante. Mas, entre essas duas novelas, a Lúcia Veríssimo foi uma das protagonistas de uma série que teve textos, entre outros profissionais, do Miguel Falabella, da Maria Carmen Barbosa, uma série chamada Delegacia de Mulheres. Foi ao ar no primeiro semestre de 1990. Ela vivia a Marineide Alvarenga, uma detetive dessa Delegacia de Mulheres, que era liderada pela delegada Celeste, a Heloísa Mafalda. E a aptidão pela polícia a Marineide tinha desde que nasceu, porque ela era filha de uma lendária investigadora também da Polícia do Rio de Janeiro, chamada de Alvarenga, muito respeitosamente, interpretada pela Maria Gladys. Hoje, muito lembrada por ser avó de uma estrela de cinema internacional, enfim, né? Pois bem, depois de Araponga, Lúcia Veríssimo participou de O Sorriso do Lagarto, no papel da Bebel, uma amiga da Ana Clara, no papel da Maitê Proença. Essa minissérie foi escrita pelo Walter Negrão e pelo Geraldo Carneiro, a partir da obra muito conhecida do João Ubaldo Ribeiro. E, entre 92 e 93, ela viveu A Mocinha, uma das, né? de Despedida de Solteiro, novela do Walter Negrão, a Flávia Souza Bastos, uma moça que tem uma oposição muito grande da mãe dela, principalmente, Dona Emília, papel da Lolita Rodrigues, ao envolvimento romântico dela com o Pedro, papel do Paulo Gorgulho. Primeiro, porque a mãe culpa os três amigos, o Pedro, o João Marcos, que é o Felipe Camargo, e o Pascual, que é o Eduardo Galvão, pela morte do irmão da Flávia e filho dela, Dona Emília, o Matheus, vulgo Xampu, que é o João Vite. Então, ela tem um ranço daqueles meninos por conta disso, ela os culpa pela morte do filho, que morre na cadeia, eles são presos injustamente, acusados de um crime que não cometeram, e também porque há um mistério nebuloso do passado que envolve Dona Emília, Vitório, que é o Elias Glazer, um senhor muito afável que vive de cultivar flores que ele vende e criou o Pedro, o Chico Bastos, que é o pai da Flávia, do Xampu, personagem só citado, que não aparece na novela, mas que fica ali uma desconfiança de que quem sabe a Flávia não seja irmã do Pedro, e por isso eles não podem ter um romance. Essas coisas de novela, né, gente? Mas que nos emocionam, nos envolvem. E eles se amam muito, mas têm muitas dificuldades até que finalmente vão ser felizes. Depois, em 1993, uma curiosidade desse momento é que o nome da Lúcia Veríssimo foi considerado para interpretar as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia, da Ivani Ribeiro, que seria feita quando foi feita a despedida de solteiro. Por conta da gravidez da Glória Pires na ocasião, acabaram adiamos, não adiamos, e caso a novela não fosse adiada, salvo erro meu, a escolha do diretor Reinaldo Buri, que foi quem dirigiu Despedida de Solteiro, recairia sobre a Lúcia Veríssimo para viver as gêmeas se o projeto tivesse sido feito quando estava previsto. Ela acabou participando da novela que foi feita no momento, mas no papel da Flávia. Depois, em 1993, ela viveu na minissérie Agosto, dona Luciana Gomes Aguiar, uma mulher muito rica, cujo marido é assassinado no começo da minissérie, e ela, na verdade, sabe muito bem o que aconteceu com o marido, e, enfim, ela, na verdade, está muito preocupada com o romance que ela tem com outro empresário muito rico de quem ela gostava de verdade, o Pedro Lomanho, que era o José Wilker, marido de Alicia, Vera Fischer, o grande amor, a grande paixão da vida do delegado que está investigando aquilo tudo, o comissário Alberto Matos, que é o José Maier. Muito boa essa minissérie, se você não viu, veja. depois disso, ao longo dos anos 90, Lúcia Veríssimo continuou atuando na televisão, mas diminuiu um pouco o ritmo. Ela fez, entre 95 e 96, a médica da cidade de Porto do Céu na novela Cara e Coroa do Antônio Calmon, doutora Nardine, que tem frustradas as suas expectativas de se casar com o Miguel, que é o Vitor Fasano, com a volta da mulher dele à cidade, que é a Fernanda Cristiane Torlone. Na verdade, não é a Fernanda, é uma sósia, a Vivi, mas enfim, aquilo atrapalha. Depois ela ganha um novo par romântico, que é outro médico com quem ela tem alguns conflitos e eles se entendem depois, o doutor Heitor, que é o Marcos Paulo. E ela só voltaria ao vídeo como atriz, salvo o engano da minha parte, em 1999, com a Flora de Andando nas Nuvens. Nesse meio tempo, uma coisa que ela já tinha no seu cotidiano, sempre foi uma mulher progressista, democrata, adepta de cada um cuidar da sua própria vida, não criar problemas para os outros, basicamente é isso. Defensora dos animais, dos direitos deles, há muito tempo adepta do veganismo, enfim, e na década de 90, especialmente, Lúcia Veríssimo intensificou uma ligação sua com o que a gente chama de mundo country. Lançou uma marca de cachaça, dela própria, a LV, lançou um disco, inclusive com músicas sertanejas, ou country, como queira, era uma série de iniciativas, fez shows pelo Brasil, caravanas de peões nos cavalos, etc., claro que sem maus-tratos aos cavalos e aos outros animais todos, e foi uma fase da vida dela que ela não renega, não é isso que eu quero dizer, mas que ela tinha uma intenção de valorizar esse mundo country, essa cultura do country, e foi vencida essa fase, embora ela tenha negócios no interior, etc., não gostou muito do resultado do disco, inclusive, depois de um tempo ela não investiu mais nele, gravou um só, e nos anos 2000 e 2010, continuou relativamente ausente da teledramaturgia, de vez em quando faz alguma coisa, mas muito mais ligada no seu cotidiano ao trabalho como empresária, como escritora, mantém há muito tempo um blog que ela tanto relembra coisas que fez na vida como artista, como também transmite impressões pessoais, pensamentos, enfim, sobre o mundo que nos cerca, vale muito a pena acompanhar tudo que ela escreveu de 20, 25 anos para cá, às vezes com mais frequência, às vezes menos, mas enfim, porque é uma figura muito lúcida a Lúcia Veríssimo, então é muito interessante ter os seus ideais muito firmes, os defende com muita firmeza também, então acaba complementando uma admiração que nós já temos pelo seu trabalho enquanto artista, enquanto atriz de novela, que é o meu caso, por exemplo. Na década de 2000, ela foi Dona Francisca em Esperança do Benedito Rui Barbosa, assumida depois pelo Valcir Carrasco. Essa personagem muda um pouco de perfil. No começo da novela, uma fazendeira temida, opressora, a ponto de ganhar o apelido de Dona Francisca Mão de Ferro. depois, ela passa a ser totalmente controlada, por assim dizer, por um marido que ela arranja. Ela era viúva e se casa de novo com um italiano, Anacleto Farina, que é o Paulo Goulart. E muda um pouco aquela Dona Francisca, digamos que a Dona Francisca do Valcir é outra. Mas, de qualquer maneira, essa personagem deu boas oportunidades, na novela toda até, para a Lúcia Veríssimo. A atriz participou de América, que podemos ver agora no canal Viva, no papel da Gil Madureira, uma locutora de rodeios, que tem um leve envolvimento no princípio da história com o Tião, que é o Murilo Benício, um dos personagens principais. Com essa personagem, ela, na teledramaturgia, também esteve com a imagem ligada a esse universo country, digamos, e esteve no elenco, no SBT, em 2011, de uma novela que foi muito audaciosa, muito ousada, depois foi criticada por ser um pouco didática, maniqueísta, ou como queira, mas que, dirigida pelo Reinaldo Buri, de qualquer forma, marca uma posição diferente do que a teledramaturgia do SBT costumava e costuma apresentar. A novela do Tiago Santiago, chamada Amor e Revolução. Ela interpretou nessa novela uma guerrilheira, uma mulher que se punha contra a ditadura militar, chamada Jandira. Tinha um nome com muito destaque nos créditos, merecidamente. E foi uma novela interessante essa. Ela pode ter pontos para a gente criticar, não ter agradado tanto quanto poderia, até, mas é uma novela que tem o seu valor. E ela, salvo engano meu, está no SBT Vídeos. Se você não tiver visto na época, pode acompanhar agora. Lúcia Veríssimo tem muitos projetos sempre. No teatro, passou por muito tempo agora, nesse tempo, inclusive, de não se dedicar tanto à televisão, com uma peça que ela escreveu, produziu, adaptou para cinema e, quem sabe, logo mais a gente veja a versão em cinema também dessa peça, que chama-se Usufruto. Ela chegou a fazer com Rafael Viana, Salvo Erro Meu também fez com Fábio Rodan, que era seu parceiro de cena em Amor e Revolução. E, no cinema, além do Ariella, que foi um filme que lançou-a, nós podemos citar também trabalhos como Filhos e Amantes, A Mulher Sensual, também chamado de Novela das Oito, um filme do Antônio Calmon, Um Casal de Três, As Feras, do Walter Hugo Cury, com o roteiro do Lauro César Muniz e também O Homem Nú. Lúcia Veríssimo, seguramente, por todo o valor do seu trabalho até aqui e muita coisa que ela tem por fazer adiante, merece esse Vale a Pena que nós estamos fazendo hoje, caso ela assista, eu espero que goste, você que é admirador dela também, infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para falarmos tudo, deve ter faltado alguma coisa, escreva aqui nos comentários e semana que vem temos um novo encontro. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho